Fala galera, belezinha com vocês? Aqui é a Kai, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, é o Caciu, e o Boi galera, hoje já estamos aqui com mais um vídeo de Minecraft Pop Edition, ou somente Minecraft, como vocês preferirem. E dessa vez, eu trago aqui algo que vocês me pedem bastante, que é como tá instalando móveis no seu MCP. Isso mesmo galera, eu fiz uma combinação de móveis aqui, eu vou deixar todos os links aqui na descrição, caso você não saiba instalar ao final do vídeo, eu vou tá te ensinando tudo direitinho, fechou? Mas antes de começar, eu queria muito pedir apoio de vocês, se vocês gostam do conteúdo de MCP aqui no canal, já deixa aquele like, que é muito importante, e também comenta aí embaixo, móveis, só para o YouTube te entender como um inscrito ativo, e te enviar aí as novas notificações, e lógico, se você ainda não for inscrito, já se inscreva e marque o sininho. E bom galera, como eu disse para vocês, eu juntei aqui alguns móveis para estar mostrando para vocês, e também preparei aquela casinha para estar decorando aí junto com vocês, e vocês verem como que funciona os móveis aqui no MCP, beleza? Bom, assim que você instalar todos os móveis, a primeira coisa que você vai fazer é procurar o ovo, que é esse item bem aqui, no caso é como se fosse um martelinho, a minha mão sumiu, mas deixa eu colocar aqui, beleza? Agora sim galera, é só você apontar onde você quer colocar o seu móvel, e pronto! Depois disso, você vai vir aqui na água de corantes, e vai escolher qual móvel você quer tá aí, né? Usando no seu mundo, lembrando que os móveis funcionam de verdade, por exemplo, eu tenho aqui o fogão, o fogão vai tá cozinhando carne pra mim, então assim que eu chegar aqui perto do martelinho, vai aparecer a palavra update, é só eu clicar e o fogão vai tá aparecendo aqui na minha frente, e pra eu usar ele é muito fácil, a gente vai precisar de carne, tá? Então deixa eu pegar aqui a carninha, aliás, tem essa carne aqui de porco, vou ver se ela funciona, eu sei que a de vaca funciona, então vamos dar uma olhada. E olha só galera, funciona também a carninha de porco, você clica aqui em cook, e ele já te dá aí a carninha assada, então realmente funciona de verdade o fogãozinho aqui no MCP. Também temos aqui vários outros móveis, tá? Vou mostrar pra vocês aqui outra opção, nós temos aqui também a geladeira, temos aqui também o laptop, temos a lixeira, banco e mesa, se não me engano acho que a mesa é essa bem daqui, ok? Vamos primeiro colocar a geladeira aqui no chão, e olha só, quando você se aproximar, vai aparecer o botãozinho de abrir, então você pode estar guardando as suas comidas dentro da geladeira. Temos aqui também o laptop galera, então vamos aqui também colocar este laptop, eu perdi aqui o ovo, ok? Peguei aqui de novo, agora vamos lançar aqui na frente e olha só aqui o nosso laptop galera, ó, update e o nosso laptop apareceu logo aqui ó, se vocês olharem ele tem aí um bloquinho de terra do Minecraft, e atrás tem como se fosse aí né, a maçã da Apple mano, muito, muito legal mesmo. E se eu não me engano também, esse notebook aqui, ele funciona, eu acho que ele funciona com barra de ouro galera, vamos dar uma olhada aqui juntos, pegar aqui o ouro, beleza, pegar a barrinha, ok, e vamos dar uma olhada ó, cheguei aqui perto com ouro, trade, e ele me dá moedinhas, essas moedinhas galera, eu consigo estar trocando com um outro aldeão que vai aparecer aqui no nosso mundo, esse aldeão troca com a gente móveis, ok? Então se você conseguir fazer um laptop no survival, você também vai conseguir estar aí pegando os outros itens com troca de villages, muito, muito legal mesmo. Temos aqui também galera, a lixeira, tá? E se eu não me engano, ela também funciona. Vou mostrar aqui pra vocês, ok, update, e se eu não me engano, acho que é só clicar em delete, que vai estar deletando. Vamos deletar aqui ó, este banquinho. Como eu tô aqui no modo criativo galera, não vai estar deletando, então eu vou ter que fazer o seguinte, a gente vai mudar aqui para o modo sobrevivência, e vocês vão ver aí que realmente funciona, é muito legal. Ó, colocar aqui em modo zero, ok, delete ó, cada vez que eu clico em delete, vai sumindo ali um item do meu inventário. Vamos agora testar aqui outro item, e eu vou estar colocando no modo sobrevivência para vocês verem que realmente funciona, e que no caso é aqui o banquinho, e eu consigo estar sentando neste banquinho galera, olha só que maneiro isso, muito legal mesmo. E para finalizar, temos aqui também, eu acho que é a mesa galera, deixa eu ver se isso daqui é a mesa, daqui um update, isso mesmo, esse daqui é a mesa. Galera, esses móveis aqui, ele faz parte de uma adição, eu juntei com outros móveis para você estar decorando e deixando a sua casa mais bonita, você por exemplo, vai conseguir fazer um quarto gamer, isso mesmo, olha só, eu tenho aqui ó, este item que é o computador, quando eu coloco no chão, vocês vão ver que é três monitores, um teclado e ali o gabinete, igualzinho o computador gamer, e você consegue estar modelando ele direitinho na sua casa, que eu vou mostrar para vocês logo em seguida. Além desse computador, nós também temos aqui outros itens mais, deixa eu só apagar aqui essa pesquisa, se não conseguiu estar pegando aqui os itenzinhos para a gente, aliás, eu estou no modo sobrevivência, não vou conseguir pegar nada aqui, mas enfim, vamos deixar aqui no modo criativo, ok? E vamos então voltar aqui no nosso inventário, tá? Aqui no inventário vocês vão encontrar esta aba bem aqui, que é na televisão, na televisão você vai encontrar a cadeira, vai encontrar a mesa, vai encontrar a TV de plasma, o computador gamer, um sofá e também vai encontrar aqui a cadeira gamer, né? A cadeira de escritório, galera, olha só, vou mostrar aqui para vocês essa cadeirinha, olha só que maneira, muito legal mesmo, temos aqui também um sofazinho, temos aqui a TV, vou mostrar aqui a TV que da hora, galera, muito bonita, sério, curti demais! E para finalizar, temos aqui outra mesa e também a cadeirinha, tá? Vou montar aqui a cadeira para vocês verem, dá para colocar a cadeira virada para todos os lados, galera, coloquei desse lado, dá para colocar até viradinho assim de quina, tá? Então, vou colocar aqui também, beleza, e aqui também, galera, então basicamente esses daqui são os móveis que eu trouxe para vocês, para vocês estarem decorando a casa de vocês como vocês quiserem. Eu montei essa casa aqui, tá? Eu não decorei ela ainda, vou decorar aqui junto com vocês, vou tentar, né, pelo menos, eu tive uma ideia de fazer o seguinte, pegar aqui como se fosse uma slab, tá? Vamos pegar aqui essa slab branca, não sei se vai funcionar, mas vamos testar, vou colocar aqui, ó, mais ou menos nessa posição, assim, e a TV logo aqui em cima. E funcionou, mano, olha só que dano que ficou, galera! Nossa, ficou muito bonitinho! E para finalizar, temos aqui o nosso sofazinho, então a gente já coloca nessa posição para assistir nossa TVzinha, né? Depois disso, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó, vou colocar aqui nessa posição esses slabs também e vou colocar aqui o nosso computador gamer e ele fica virado para onde nós quisermos, né? Onde a gente apontar, vai estar virado o nosso computador. Aqui eu posso colocar a cadeirinha e olha que legal, galera, mano! Fica muito bonitinho! Temos aqui também o fogão, ó, colocar aqui como se fosse uma parte da cozinha, por exemplo, colocar aqui neste local, ok? A gente coloca aqui o update e o fogãozinho aparece aqui na frente, então você pode colocar também todos os itens da cozinha aqui dentro da sua casa, beleza? Mas enfim, galera, basicamente, esses daqui são os móveis, mostrei para vocês aí como que funciona e agora eu vou estar mostrando para vocês como instalar esses móveis. E para instalar é super fácil, a primeira coisa que você vai precisar é de um gerenciador de arquivos e caso você não tenha, vou tirar o que eu uso, que é o S-File Explorer, o link para download vai estar aqui na descrição. Então assim que você instalar e abrir o seu gerenciador, você vai encontrar os três arquivos que você baixou, que é o Modern Tools Resource, Modern Tools Behavior e o Decoration. Bom, primeiro você vai clicar aqui no Modern Tools R, ok? Vai aparecer aí o Minecraft, vai abrir, lá em cima vai dizer que a importação começou e logo em seguida que a importação foi bem sucedida. Então assim que desaparecer a segunda mensagem, você vai voltar no seu gerenciador e vai clicar no Modern Tools B e vai acontecer a mesma coisa, galera. Lá em cima vai dizer que a importação começou e logo depois que a importação foi bem sucedida. E logo que sumir depois aí a segunda mensagem, você vai voltar no seu gerenciador de arquivos e vai estar aí clicando finalmente no terceiro e último, que é o Decoration. E agora vai acontecer também exatamente o mesmo. Vai estar aí instalando e logo depois vai dizer que a importação aí foi bem sucedida, galera. E agora pra você estar ativando tudo no seu mundo é muito fácil. Você vai clicar em jogar, você pode estar ativando no seu mundo que já existe ou você vai criar um novo mundo como eu estou criando aqui, ok? Vou deixar aqui no modo criativo mesmo. Então aqui do lado esquerdo em Addons, a gente vai clicar em pacote de textura, vai ativar a textura de Decoration, ok? Vai clicar no mais e também a Modern Tools. Depois disso você vai vir aqui em pacote de comportamento e vai fazer a mesma coisa. Vai ativar aqui também a Modern Tools. E logo que tiver aí tudo na parte superior, isso quer dizer que já está ativado e funcionando. Agora, galera, é só esperar construir terreno e vocês vão ver aí novamente os móveis adicionados no MCP. É a forma que a gente tem de estar decorando a nossa casa aqui no Minecraft Unif... Lembrando que funciona também tanto para dispositivos móveis quanto para o Windows 10 e console, ok? Mas vamos verificar se foi adicionado mesmo, galera. Olha só, estou aqui na aba, temos aqui o ovo, que é o martelinho. Para você construir. Nos corantes temos alguns móveis. E lembrando que logo aqui abaixo também, na aba da lupa, você vai estar encontrando também os outros móveis a mais, ok? Passou ali alguns. Agora vamos encontrar aqui o computador gamer, galera. Ele deve estar logo aqui ao final. Vamos descendo, beleza? E aqui está o nosso computador, a cadeirinha, a TV e tudo mais. Vou colocar aqui para mostrar para vocês. E olha só, galera, está funcionando perfeitamente. Mas enfim, basicamente são esses aqui os móveis. Espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, querem mais tutoriais assim no canal, é muito importante o apoio de vocês. Então deixa o likezão maroto, que é muito importante. E também se inscreva no canal e marque o sininho se você ainda não for inscrito. Comente aí o que você mais gostou desses móveis, que eu vou estar lendo todos os comentários, galera. Muito obrigada a todos vocês que assistiram até aqui. E até o próximo vídeo. Fui! 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 E aí